E ae pessoal, aqui tem Fedowalk M666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui de Defiance. E bom, eu voltei aqui na primeira cidade só para ver se eles tinham adicionado chapéus novos, mas não. Então, é o seguinte, eu vou procurar uma ArcFall para mostrar algumas coisas e desmistificar uma coisinha aí para vocês. Porque eu falei que esse daqui seria meu carro definitivo até o final do jogo. E bom, eu achei um carro que é um pouco melhor. E realmente é melhor, assim, em desempenho e coisa e tal, é melhor que esse carro. Mas, em quesita, beleza, é aquele negócio. Não sei se eu compro, se eu uso uma armadura forte ou uma armadura style. Porque, realmente, eu estou com vontade mesmo de usar esse daqui até o final. Porque, esse carro aqui é muito bonito. Eu realmente gosto muito desse carro, desse veículo aqui em específico. Mas, é o seguinte, eu já tenho um carro melhor que ele. No qual, eu não estava querendo muito usar ele, mas, se eu quiser usar ele. E é o seguinte, eu vou matar todo mundo aqui mesmo? Ok, foda-se, né? Ok, vamos lá, então. E deixa eu entrar aqui na sua base. Vai atirando com a máquina, cara, atira na cara, isso. Vamos lá. Beleza. Entre esses caras aqui atiram que nem os... Deixa eu pensar no Star Wars. Atira que nem os troppers do Star Wars. Eles tiram o bugadão mesmo. Mas, ok. Eu entrei na base dos caras. Dá pra roubar o Wi-Fi dos caras? Será? Não sei. Caralho. Eu estou com uma mania. Estou pegando de outros jogos. Vou apertar o contra toda hora. Porque, normalmente, o contra está abaixo na maioria dos jogos que eu jogo. Mas, aqui, o contra faz outra coisa. Então... Corre, 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 corre. Ok. Caraca, meu. É, eu me lasquei quase errademente. Tá, ok. Deixa eu ver aqui. Então, por que eu estou usando essa bazuca ao invés de a minha metralladora? Vai lá. Tá bom. Eu estou conseguindo huscar algumas sãoplas do vírus. E encontrar a localização de qualquer cúreis possíveis. Bem simples... Vamos lá... E, basicamente... Eu gotei o labo e eles são mostrando de segurança de segurança. E os produtos. Basicamente... Você pode fazer isso. Agora eu fui detectado, ótimo. Maravilhoso. Agora eu fui detectado na missão no domingo de manhã. Eu tenho que parar de ficar apertando o ponto. Ok, vamo lá. Nível 12, bazooka. Um metrador que é uma missão. Não são tão fortes. Não são tão fortes. Isso ali não. Bom, voltei, eu morri. Morrei, voltei. Ah, sai logo daqui. Ah, não morre, mano, porra. Que droga. A gente vai achar um estado ali. Bora. Um canalha aqui. Uma coisa de perto. Que não me exploda quando eu uso. Eu sou um bomber aqui no seu corpo. Apesar dos pesares que isso não é tão bom. Porque bomba causa dano em mim mesmo. Se eu atirar muito de perto. Tomara, mano. Eu queria até pegar ela, mas... Eu não sei se você não faz nada mental. Eu sou retardado mental. Porque tu não morre. Cadê? Foda-se aí. Fala um torpedo na cara aí. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Ah. Ah, tu... Ah, eu sei. Ah. Ah. Ah, eu sei. Ok, vamos ter que daquele jeito mesmo, vamos ter que pegar isso, se a metraladora poderia usar isso aqui, até poderia, mas já não, eu vou usar isso aqui mesmo, por que par. Eu to com muito Ego Points, só que eu não sei no que usar esses Ego Points, a missão é simples, eu tenho que escanear os 3 pontos da base, o primeiro ponto é aqui, é um funkeiro filho de uma punta que colocou uma música merda de propósito para me irritar, os inimigos sumiram daqui, parece um que passa aqui malado dai, esses com uma prendagem tão forte, é que ele me escudou assim, no PVP o pessoal não me luta desse jogo, apesar de no PVP desse jogo é um bagulho que só tem hack, o cara não é hack ele não vai entrar nem no PVP, eu que sou louco de entrar no PVP sem hack, parece que eu sou fodão mesmo, eu não preciso de programinha para me dar alguma habilidade, eu sou habilidoso de ponto. ... ... ... Eu não acho que estas comprasquando aqueles do Opa. Opa. Eu não tenho pão em que eu não usava isso. Mas esse negócio normalmente não são. Parei de usar depois que eu tive no... No ano de 2005. Vou voltar aqui por causa que eu estava no PPP. Só para você desfiar as mesmas unidades. Aquelas máquinas. Oba-se. Ah, vai. Joga mais um no PPP. Que eu faço. Que não é aqui que está. Então... Porque eu vi sem pôr no ponto que a gente está lendo. Mas que merda. Eu passei da sua segurança de merda. Vamos lançar, gente. Nenhum desses foram curados. Mas eu estou feliz de ver o último do vírus. Há uma outra coisa para você. Os últimos recordes mostram todos os experimentos que foram realizados aqui. Se você descarrega esses recordes e enviá-los para mim. Eu deveria ser capaz de ser um experimento zoado aí. Eu saio correndo da base. É simples. Mas... É... Os caras aqui estão zoadaços aqui, né? Ok. Esse daqui deveria ser que nem um Half-Life. Que desce perto da esquerda. Se não perto... É um B100. É um elevador meio do bosta. É meio bugado? É meio bugado, mas é um mal necessário, né? A gente pode ir com... Com os insetos. Posso te matar por trás? Sabia, né? Posso te matar por trás? Sabia, né? Posso te matar por trás? O que? Tá... Tá hard mesmo, hein? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Eu pus o produto pelo Senhor... Que delicinha. Eu pensei que seria aqui. Que bosta! É bem menos pro trinta. Poderia ter que economizar a munição já que não era aqui. Ah que merda Aqueça a bosta, vamo! Aqueça a bosta! Rápido, 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 rápido! Eeeeeeeeeee Eeeeeee Sim, foda Eeeeeee Sim, foda Que porra Não, não morre aqui, caralho Não quero voltar lá na puta que pariu Ah que merda Ok Vamo ver aqui Pra matar aqueles caras chatos Que legal Eu vou ter que pegar uma arma Que buche eles pra caramba Infelizmente não tem nenhuma arma desse tipo E eu tô com vontade de matar aqueles caras que tão lá fora Que tão fazendo essa merda de funk Que eu odeio funkeiro Uma coisa que é maior que eu O ódio por funkeiros Nossa que bazuca bosta Então se for essa merda Ele fica com metal Ok, vou usar isso aqui mesmo Ah Eu tenho que proteger o computador do De aqueamento Que eu tô hackeando aquela porra O certo seria eu vim com várias pessoas Só que como eu tô sozinho Eu vou ter que puxar a Lone mesmo Esses caras são tão burros Que eles tão bugados Vai ficar ali mesmo? Ah é Que comer louco Ah é Eu tô com um bote 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 Pelo menos Prova o sistema e sai daqui A sua trabalha está terminada O que eu passei? Ah é Fosseux Fosseux Eu consegui? Eu não sei, eu não consegui. Eu não fiquei ali. Eu falhei na missão? Eu não sei. Não sei se eu falhei, se eu consegui ganhar a missão. Eu não consegui. Legal. E essa porra é terra que nunca pirou. Essa mulher roubou com uma pele que parece uma escama que largaram. É sério, eles fizeram um bagulho mais horrível para a pele dela. Era para ser aquele negócio que parecia tudo com um colmeia. Mas, mano, ficou horrível. Oh, que bonito. O que será? É sério. E eu espero que você passei por muito tempo. Ok, né? É no futuro quem sou eu para ser cabreiro? Uma mina aqui, uma mina roubou careca que tem uma pele parecida com uma cobra. Ok, ela podia arranjar coisa melhor. Poderia, mas ela não quis. Então, foda-se. Bom, vamos ver o que aconteceu. Eu ganhei alguma coisa. Fica para saber se eu ganhei alguma coisa. Eu queria uma arma muito foda. Um carro novo super foda. Ou, sei lá, uma paçoca. Mas não me importa. Se eu ganhar uma paçoca, eu ficaria feliz também. Tranquilo e vírus. Tá tranquilo então. Que susto. Aquela porra estacionou agora ali. Ué... Ah, foda-se. Bom, eu completei essa missão. Onde que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Eu não sei. O certo é que eu preciso vender essas armas bosta que eu tenho aqui. Eu acho que eu vou pra cá mesmo. Uff... Bom, completar todas as missões ajuda muito pra conseguir itens novos. Ou liberar alguma coisa que você não podia usar antes. Por exemplo, uma loja em específico. Ué, sumiu tudo aqui. Roubaram o lugar. Cadê? Ué, cadê? Não tá aqui, não? Eita porra, velho. Apareceu de nada. Ok. Bom, aqui é a loja de Nimbus. Que fica as armas meio noobs aqui da galerinha. Bom, eu vou vender aqui. Eu vou vender essa pistola. Que ela é meio bosta. Eu vou vender isso daqui também. Que é meio bosta. Isso daqui eu vou vender porque é totalmente bosta. Isso daqui... Bosta. Deixa eu ver. Isso daqui também. Meio bosta. Deixa eu ver. Isso daqui. É uma droga. Aí eu já vi item de Nubia mais forte. É uma droga. É uma porcaria. Deixa eu ver. Isso daqui. Ó, isso daqui é de foguete. Mas é ruim pra cacete. Bom, acho que eu já vendi. Acho que a maioria dos itens imprestáveis que eu tinha. Isso daqui eu vou averiguar pra ver se é bom mesmo. Porque eu realmente tô precisando de um escudo melhor. Eu tô com esse daqui desde a puta que pariu. Um escudo. É um velho. É um velho. E esse escudo novo é uma porra, hein? É ok. Eu não encontro nenhum escudo bom. Faz séculos. Eu preciso encontrar um lugar que eu possa comprar escudos bons. Ou pelo menos dropar escudos fortes. Mesmo que eu tenha que matar um bilhão de inimigos. Mas, bom galera. É... Eu tô com ódio dessa granada já. Bom, é... Agora eu tenho tudo isso daqui de carro. Esse daqui é o head que eu tinha ganhado naquela missão. Do carro de graça. Esse daqui é um gold que eu achei num companion raro. Esse daqui é... Eu ganhei fazendo um achievements do jogo. Esse daqui eu comprei logo no comecinho do jogo. É o primeiro carro que eu paguei realmente por ele. Depois... Temos esse daqui. Que é aquele lá raro que eu mostrei no vídeo. Como que consegue ele. Temos o black pair que eu tô usando até hoje. Só que esse daqui é o que eu tô usando atualmente. Só que eu encontrei o mais foda. E esse daqui que é o mais foda que eu tenho. Só que ele é feio pra cacete. Eu realmente não gosto de sedã. Acho que é um carro familiar demais. Pra um jogo que você tá explodindo a porra toda. E bom... Ele é muito mais resistente. Só que ele é mais lento que o outro. Tem pouco nitro. Mas eu acho que é por causa que eu não upei os status dele o suficiente. Temos esse carrinho aqui ó. Que é o carrinho de bagagem do aeroporto. Essa porra aqui. Realmente é o primeiro carro que você ganha no jogo. É uma bosta. E bom... Basicamente é isso que eu tenho. Pra mostrar. Eu completei uma missão foda. Ai caralho. Vamos ver isso aqui. Ai cê véio. Eu acho que isso daqui é um tanto perigoso. Pra alguém manusear dentro da água. Mas ok né. Vamos ver quanto tá de dano. Ai meu coração. É tão fraco. Ó. Sabe por que isso aqui é fraco? Porque essa metralhadora aqui metralha. E esse daqui atira um tiro por vez. Tá essa porra aqui de dano. E eu ainda tenho minha metralhadora aqui de 2004. Que ela... Além do dano. Do tiro. Ela causa uma explosão. Que causa um dano extra. Inimigo. Fora o envenenamento. Que na minha opinião. É bem ao pezinho. Tendo um... Sei lá. Uma perseguição policial na rua. Tá um carro de corrida. E uns dois filhos da puta correndo atrás. E bom. É... Mas isso mesmo. É... Apareceu agora uma missão aqui. Deixa eu ver o que mais. Apareceu outra aqui. Pirata rádio. É... Apareceu outra aqui. É... Eu acho que eu vou ter que fazer essa. E essa aqui. Vou ter que fazer essa daqui primeiro. Mas é isso pessoal. Quem gostou do vídeo. Dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. É... É... Desculpem por... Pelo atraso aí. Nos vídeos. Não teve aí. Alguns dias aí. Faltou vídeo pra vocês. Ou teve um conteúdo meio que inferior. Porque... Eu realmente não tava dando pra... Pra postar vídeo. Nem gravar nem porra nenhuma. Eu não tava tendo tempo por causa do meu filho. Por causa das coisas que eu tenho que fazer. Mas eu tô procurando trampo. Por causa que já é difícil né. Você. Quem acha que... Youtube paga bem. Tá... O rio de você. Porque não tá não. Mas é isso. No geral... Tá foda pra mim. Imagine pra quem é funkeiro. E... Bom... É... Ainda tenho bastante missões aqui. Se vocês quiserem jogar junto comigo. É... Eu tô no servidor Europa. Porque o servidor... Tem muito hack filho da puta. Apesar que no servidor... Nesse servidor aqui. Também tem. Mas... Tem menor quantidade. Pelo que me disseram. Merda. E bom. É isso. Gostou já sabe. É... Eu vou colocar conteúdo do jogo. Sobre o jogo que eu tô criando. Mais tarde. Lá na página. E vocês vão poder ver. As primeiras sprites. Também. Do pizzaria. Que já estão sendo concluídas. As primeiras sprites. É... Os movimentos básicos. Que é... Andar. Agachar. Aquela porra toda. Que mostrei no primeiro vídeo. Da primeira demonstração. Do jogo. É... Mostrar o meu personagem. Falta pouquinho. Pra mim terminar o meu personagem. Agora mesmo. Tá faltando alguns sons. E músicas de cenário. Que eu vou providenciar isso. Pra semana que vem. Entre... O comecinho. Dessa próxima semana. E de semana que vem. Os mapas. Já vão ter um áudio. E já vão ter um layout. Um pouquinho mais bonito. Eu vou tentar também fazer. Eu vou tentar fazer também. A conclusão. Do... Da barra de seleção. De personagens. E é isso. Fog in for lock invasion. Fui. Huma fuma 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 f Obrigado.